Fala, galera! Tudo tranquilo? Enem 2015, questãozinha boa pra completar aí a nossa playlist de soluções que, meu irmão, tá sendo construída e tá ficando boladona porque, meu irmão, tem todas as questões de soluções e pra quem gosta de estudar fazendo questões, nada melhor, né, minha gente? Então, a gente comenta, fala, amplia um pouquinho os assuntos fica um espetáculo aí pra vocês, beleza? Então, concentração molar, papinho classicão, o Enem gosta demais então vamos matar essa questão depois da vinheta Pronto, galera, a questão tá aí pra vocês quem quiser, pausa, lê com um bocado de atenção quem não quiser, vem aqui comigo que, cara, botei aí todas as informações necessárias pra gente achar aí a concentração molar da cafeína, ok? Nessa xícarazinha aí que ele me disse que tem 80mg de cafeína e 200ml Galera, eu até desenhei aqui a molécula de cafeína pra vocês que vai servir para absolutamente porcaria alguma porque ele me deu já a massa molar a massa de um mol dessa cafeína, beleza? Então, gente, classicão do classicão mas eu vou trabalhar com vocês porque hoje o que a gente fala a respeito do Enem? Vocês precisam ganhar tempo, segundo dia é um absurdo, é uma luta então, antigamente, né? eu sempre falava pros meus alunos alunos, eu prefiro fazer soluções com regra de 3 mas, mas, por trabalhar com regra de 3 em algumas questões do Enem cara, demanda você perder muito tempo então a formuleta, ela te ajuda a uncado beleza? então vamos ver como é que a gente pode chegar nas fórmulas beleza? sem, né? e aí você, pô, trabalhar isso bem nas questões e já meio que decorando porque, como eu disse vai fazer com que você ganhe tempo beleza? então lembrem que ele tá me pedindo a concentração molar todas as alternativas estão em mol por litro ok? lembra que mol por litro né? é a quantidade em mol do soluto por volume da solução beleza? tranquilo? só que eu tenho um probleminha qual é o probleminha? o probleminha tá aqui, ó ele me deu, gente, ó a massa da cafeína e não a quantidade em mol então eu não consigo jogar esse valor na formuleta ou até consigo mas eu jamais acharei o que? mol por litro mas, a gente consegue fazer a relaçãozinha ok? de massa e mol beleza? a gente sabe que pra cada né? pra cada mol a gente pode pegar o valor da massa e dividir por quem? pela massa molar que é a massa da tabela ah, Vitão então olha só que beleza se eu substituir essa formuleta aqui na molaridade eu vou dizer com tranquilidade que molaridade o M é igual vamos lá passei aqui virou massa do soluto por massa molar ok? vezes o volume da solução maravilha então agora a gente entendeu o porquê que a gente pode conseguir relacionar diretamente ó a massa né? e molaridade porque a gente substituiu simplesmente essa outra formulinha que transforma de massa pra mol mole? agora é substituir e ter muito cuidado com as unidades que esse cara veio cheio de maldade no coração vamos lá? então o meu M vai ficar igual a massa do soluto ó ele me deu em miligramas eu tenho que passar pra grama senão eu acho milimol então isso aqui vai ficar 80 vezes 10 a menos 3 ok? grama show massa molar o infeliz me deu aqui 194 então é 194 bonitão show de bola e o volume minha gente? o volume 200 ml 200 ml ó igual a 0,2 litro ok? se eu tô falando em mol por litro nas opções eu vou passar pra litro ok? só que eu detesto vírgula ok? então vou trabalhar aqui ó com 2 vezes 10 a menos 1 olha que lindeza e aí minha gente sempre insistindo com vocês que pelo amor de Deus olha a diferença que rola entre as opções não vai ser continha assim pô nos detalhes que vai determinar essa questãozinha ok? trabalhem aí com o número de algarismos desses números aí que cara que meu irmão vai ser muito melhor ok? então repara o seguinte ó se eu fizer a divisão aqui bem aproximada ó repara que isso aqui é 80 certo? olha só como é que a gente pode facilitar a vida e 2 vezes 194 cara pensa em aqui 200 beleza? então se eu aumentar aqui esse valor ok? ó se eu ficar com 800 fica 10 a menos 4 beleza? e dividido por 200 vezes 2 400 vezes 10 a menos 1 ah Vitão então ó cortou 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 esse valor ficou 2 vezes 10 a menos 4 lembra que esse 10 a menos 1 vai pra cima né? é diminuindo então fica menos menos 1 então vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro esse valor aqui é igual a exatamente quem galera? letra B né? 0,002 mol por litro beleza? então não precisava nem fazer essa conta tão bonitinha como eu falei tá? então fiquem ligados nas opções se houver grandes diferenças entre elas cara simplifique o máximo com a tua conta temos que ganhar tempo pra matar todas as questões fáceis médias e lutar nas médias difíceis e as mais difíceis da provinha beleza? essas aí vocês vão precisar mais tempo essa aqui você tem que fazer ó avoado pra ganhar aí uma margenzinha de tempo valeu? espero que tenham curtido curtam aí o vídeo se inscrevam no canal mantem pros amigos ó tem um professor aí loucão porra fazendo todas as questões de soluções vamos com tudo beleza? um abraço